E aí, galerinha? Então, para mais um vídeo aqui no canal, lembrando sempre, se inscreve no canal, ative o sininho, comentem, deixem o like, e essa é a ideia. Então, para o vídeo de pontos negativos e positivos do Sr. VTR 604. A Cadence, particularmente falando, ela tá com essa palhaçada que nem a que a Mundial tava antes. A gente tá relançando o modelo, só porque muda algum aspecto pouco, né, ela pega e muda o código, né, a verificação do ventilador em si, que é o código, né. No caso, esse aqui é o VTR 604. Vai ter VTR 404, 304, 865 e assim vai. É um monte de VTR. Que VTR, no caso, dá alusão à linha, essa linha ventilada. Essa linha ventilada, ela tem o Eros, o alumínio, o ventilar RAV, o ventilar Prime, o ventilar Eros Supreme, que é esse, e o ventilar Eros 2. São cinco tipos de linha, da mesma linha. Tipo, ela pegou uma linha e dividiu em cinco tipos de linha com outros modelos. É confuso, assim. Esse é o ventilar Eros. Ele tá com a base do... Esse é o ventilar Eros Supreme, só. Tá, por isso não tem uma confusão aí. É o ventilar Eros Supreme, mas ele tá com a base do meu ventilar Eros, o VTR 404, que é o ventilar Eros com a hélice de três bases ainda. Porque a base dele veio danificada, veio... Como é mesmo, a base não muda absolutamente nada, né? Não encaixa ali, então... Vamos aos pontos positivos. É... Seguinte, galera. Esse aqui, aparentemente, ele vem com a grade reforçada, né? Mas é aquela grade molenga que vinha nos primeiros modelos da mesma linha. A cadência, né? Aparentemente, a gente nunca nota. A gente nunca nota. Nossa, mas onde é que a marca mudou? Não tô vendo nada. Mas ela muda. Ela muda. Se tu pegar e apertar essas grades, ó... Que nota aquela grade traseira não tá tão plástica como era antes. Não tá tão molenga, entendeu? Ela tá mais firme. E essa aqui não tá mais tão pesada como era antes. Entendeu? Enfim, pontos positivos. As peças plásticas do modelo, aparentemente, nesses últimos modelos, particularmente falando, estão mais resistentes, ok? Estão mais resistentes. Calma, continua lá. Peças plásticas, estou me referindo só a grades. Essa capa do motor, gente, ela ainda é um modelo antigo da linha ventilada cadência. Agora, os novos da cadência, fica com a capa do motor um pouco diferenciada na parte de trás. Mas essa capa do motor, ainda assim, é resistente. Ela não quebra tão fácil. Eita, quase um quebrou meus olhos. Essa haste também do motor, ela não é tão fácil de quebrar, não. Calma, eu sei que tem coisas que é fácil de quebrar. Calma, isso é muito chato dos pontos negativos, né? A gente mistura tudo aqui. Os pontos positivos. Algumas das peças plásticas desse ventilador são sem resistência. Que são o que? Capa do motor, haste e conjunto de grades. Aqui, lá. Outro ponto positivo nele é a questão da vazão. Vou botar ele aqui. Uma velocidade comum mesmo, só para vocês verem. Ele ventila muito, ok? Eu achei bom, porque com 80 watts, ele tem uma vazão muito boa. Foda. E ele é silencioso, gente. Eu achei. Ele tem uma vazão, mas elas estão muito boas. Essa grade dele também não trava na exaustão, nem na vazão. Quarta, completamente. Aí tu fala, não, mas Lucas, isso tu fala de 200 ventiladores. Não, eu não falo de 200 ventiladores, gente. Se a grade dele fosse que nem a do megaturbocytes, que tranca ali na hora de dar vazão, eu falo, nossa, a grade tranca, mas essa grade não é ruim, gente. Ela pode não ter toda aquela qualidade que deveria ter, mesmo sendo essa grade atualizada, mas ela ainda assim ventila e exausta bem. Não vou mentir. É que eu falo para vocês. Eu não vou mentir, nem ponto positivo, nem negativo. Eu vou falar o que realmente, né? E ele ventila e exausta muito com isso, entendeu? Aí muitas pessoas até perguntaram isso. Por que que em todo o vídeo de pontos positivos e negativos, eu falo referente à vazão e exaustão? Porque o ventilador, ele não é exaustão. Esses ventiladores, aparentemente padrãzinhos, né? Ventiladores convencionais, né? Eles não são exaustores, eles não são exaustores. Mas, eles têm a função de um exaustor. Por quê? Porque uma hélice em rotação, ela não vai fazer um milagre para poder dar vazão. Porque se a grade fosse fechada na parte de trás, a hélice não conseguiria soltar o vento. Empurrar o vento para frente. Então, isso aqui, ó, é igual a uma exaustor, gente. Igual a exaustor. Porque aqui a hélice está se dando o trabalho de puxar o vento. Puxando o vento. Então, está sempre com a melhor para vocês entenderem. Puxando o vento para depois fazer a vazão do vento, entendeu? Puxa, exaustão, vazão. Exaustão, vazão. Se isso aqui fosse fechado, a hélice não conseguiria fazer a vazão. É por isso que eu tenho que falar. Porque tem muitas grades que na parte da vazão, elas são ruins. Mas na parte das... Troquei. Tem muitas grades que na parte da exaustão são ruins. Aí é por isso que chega na hora da vazão, elas não conseguem jogar tudo para trás. Aí fica aquele barulho do vento trancando aqui. Ou, às vezes, na parte da exaustão é boa, mas na parte da vazão é ruim. Porque ele é lá. Puxa o ar certinho, mas na hora de soltar fica trancado aqui. Entendeu? É o caso do vento espotente trinta da vitória. O vento não fica trancado nas duas grades daquele ventilador. Fica trancado só na parte da frente. Porque a grade da trás, ela tem o espaço certo para o vento poder entrar. Mas na grade da frente é ruim de fechar. Então, na hora do vento sair, o vento não sai. Aí fica ele, ah, trancando. Vai focando nesse ventilador. Só que explicar para vocês, por isso que eu sempre me refiro a vazão e exaustão também. Porque o ventilador convencional, ele não é exaustor. Mas vocês podem fazer esse teste até casa. Bota em qualquer plano, na grade tranceira dele, para ver que ele não vai conseguir jogar a queda do carro. Porque o ventilador, ele tem que ser uma parte dele na situação. Mesmo não sendo exaustor. Entendeu? Aqui tá, explicadinho. Vamos botar nos pontos positivos aqui. Ele conta com... Ele conta com o motor de 80 watts. Eu achei que nesses modelos, assim, nessa linha, ventilar aéreo supreme, ventilar aéreos... Não, ventilar aéreos alumínio já tem... E ele é muito bom. Mas falando desse ventilador aéreo supreme, ele não tem 130 watts, não. Ele tem só 80. Né? Porque o comum do jeitinho das marcas, assim, ah, uh, é sempre botar 140, 130, 150, 170. Outra variação de potência, 100 watts também. Enfim, um modelo de 40 centímetros. Mas a cadência, não. A cadência opta por ficar nos 80 watts. Por quê? Também não sei. Não sei. Mas não é ruim, gente. Porque, que nem eu digo, não é de ficar socando potência ou socando bastante paz. Isso não define a potência nem a vazão. Né? Bom é ter o essencial pro ventilador trabalhar bem. Entendeu? Bom é ter o essencial pro ventilador trabalhar bem. Né? É o que você quer dizer. E, tipo, esse é muito bom, galera. Ele é um motor turbo médio. Que tem só 80 watts. Ok? Ahm... E é muito bom, sim. Pra ele é muito bom. Tá? Ahm... Um ponto positivo. O sistema de desmontagem dele melhorou. Aquelas travinhas que eram molengas antes. Não são mais. Né? Ele tá... A grade traseira tá um pouco mais firme ali naquelas travinhas, né? Que tem quatro travas. Né? Ahm... E é isso, galera. Eu não tenho muito o que falar em ponto positivo, não. Ah, não. Vou elogiar a hélice. Porque ela merece. Porque ela trabalha muito bem. Tanto na parte da vazão. Quanto na parte da exaustão. Essa hélice, ela não é fina. Ela lembra um pouco a hélice do turbo silêncio, né? Ela tem ali, ó. O desenho das pás bem parecido. Então, vai dar uma vazão muito boa. Assim como a exaustão também muito bem. Então, perfeito. Hélice muito boa quanto a vazão. Quanto a vazão, tá? Agora vamos para os pontos negativos. Ah, tadinha. Esse aí é um modelo aparentemente bom. Mas ele tem essas negativas. Se um ar não tem, né? Por que que eu não teria? Pelo amor de Deus. Mentira. Que nem eu sempre falo, gente. Só recapitulando aqui. Que nem eu sempre falo. O ventilador, sendo o ventilador mais bom, qualidade que seja. E sempre tem aqueles defeitos mínimos. Entendeu? Sempre tem. Tá? A gente tem que aceitar isso. Vai tentar ver com o meu inimigo. Enfim, focando nesse. Primeiro ponto positivo, que é extremamente ruim. Porque se quebra essa peça, o ventilador não pode ser mais utilizado. Que é essa hélice bonita, em pão turquesa. Que no vídeo vai ficar azul, eu sei. Mas... Ela é muito frágil, gente. Eu fui testar ela nos meus testes, né? Mas como eu não tenho outra hélice pra repor, né? Porque é a mesma hélice do meu VTR 865. O que muda aqui, esse aqui é a versão pra mesa, tá? É a mesma coisa. Só que o que muda desse pro meu VTR 865, que é o ventilador de coluna, muda que é aquele de lá e de coluna, né? E esse aqui de mesa. Só o que muda. Não muda mais nada. E essa hélice é muito frágil, cara. Aí que nem... Eu não pude concluir esse teste, porque no primeiro teste ela já deu indício que ia quebrar. Entendeu? Então eu peguei... Não, vou parar por aí, porque senão eu vou ficar sem hélice. Né? É uma hélice extremamente frágil. No primeiro tomba, no primeiro impacto que ela sentiu, e ela quebra. Infelizmente. E é um plástico, gente, que sem mentira nenhuma. Se eu pegar uma tesoura afiada de ponta, eu consigo cortar essas fases dela como se fosse papel. É um plástico muito fino, muito precário, muito fino. É por isso até que ela é leve. É por isso até que ela é leve. Porque é um plástico que é bem fininho assim que elas passam. Entendeu? Outra questão, também, né? Muito importante. Eu já falei da hélice. Que é... Esse vídeo vai mostrar. Vamos aproximar um pouquinho, né? Tão que eu acho. Tão vendo? Acho que tão, agora tão. Focou. Essa peça, cara. Essa encaixa aqui. Essa aqui, ela é muito frágil. Eu recebi inúmeros desses modelos da Cadence, porque quebram só essa peça aqui. Só essa peça. Então, eu acho que a Cadence devia refazer que nem a Britânia, é reforçar. Porque essa peça ainda continua muito fininha. Muito mal projetada. Olha como ela é molenga, ó. Se eu forçar, ela já é meio que entorta. Ela é muito molenga. Então, ela quebra muito fácil. Ela quebra muito fácil. Então, eu acho que deveriam, ainda assim, reforçar essa peça, sabe? Botar um... Como é que eu posso dizer? Botar mais plástico. Vou aproveitar todas, sabe? Tá, já que a gente da Cadence, né? Ela é grossa. Pegar todo esse espaço da Cadence e transformar naquela peça de encaixinha. Fazer que nem a Britânia fez. Alongar, sabe? Porque, sei lá, tem que encaixar, gente. O negócio não tá querendo encaixar. Mas, gente... Acontece. É isso aí. É... Finalizando aqui. Acontece de fazer uma vez que a peça não queria encaixar ali. Enfim. Ó. Outra questão da Cadence, que eu sempre falo, é que a Cadence muito antes dessa linha Ventilar Elos, lá na Nea Ventilar Prime, e um pouco antes ainda, lá na Nea Ventilar Havi, a Cadence sempre usou peças chinesas. Né? Xing Ling. Enfim, aquelas peças de segunda mão, né? Não necessariamente que fosse esse Xing Ling também, mas aquelas peças que não são tão boas em qualidade, né? E isso é ruim, cara, porque ela vem e continua usando até hoje. Continua usando até hoje. Mas do Ventilar Havi, ou do Ventilar Prime, né? Pra acionar uma linha aí, essa atualização que ela fez dos ventiladores, eles estão melhores entre as pessoas, porque ainda precisam de muita mais melhoria. Outra questão é o rebobinamento da Cadence. Ela utiliza fio de alumínio. Isso não é novidade porque todo ventilador utiliza fio de alumínio, até usar ele. Mas, claro, tem algumas marcas que ainda utilizam cobre, né? Mas daí fica mais pra Qualitas, Lorenzid, alguns Delta, aí é outro patamar. Mas, enfim. Esse Cadence, ele utiliza fio de alumínio, que nem a Undia também tá utilizando ultimamente. Fio de alumínio muito finos, muito finos. Que, tipo, tende ao motor aquecer ali, eles mesmos, sozinhos, sem nenhum impacto, né? Porque tu precisar derrubar o ventilador, o motor dá perda total, porque daí eles param de funcionar, né? Isso tá acontecendo muito com os malores também, entendeu? Que daí, normalmente, o ventilador fica naquela vibração, assim, ou senão fica bem fraquinho, sabe? Entendeu? Enfim. Isso é ruim, porque a vida útil do motor é muito pequena, cara. Muito pequena. É questão de, tipo, tu comprou depois de três meses, pô, vai lá, entendeu? É muito ruim isso. Eu sei, porque o rosto do ventilador é a hélice, e o coração do ventilador é o motor. Então, eu acho que esses dois têm que ter sempre uma qualidade excelente pra te ter um ventilador durável, entendeu? Mas, fazer o quê, né? Que eu não posso fazer? Eu não fabrico ventiladores. Então, é isso aí, galera. É isso aí. Outro ponto negativo. Deixa eu ver, ó. Aí, tá sujinho, tá? Porque a base não era bem. Esses encaixes são muito precários. Inclusive, um ali, ó. Já tá quebrado. E quando tu desencaixa, ele, quanto tu desencaixa que a haste da base, ela tem uma sobra de plástico. Vamos ver se eu consigo tirar aqui. Vou digerir. Não é uma sobra de plástico, que eu digo, mas ela foi muito mal desenhada nesse encaixe aqui, ó. Ah, mas, Torá, aparentemente tá tudo bem encaixado aí, né? Tudo foi um desenho do encaixe, foi fabricado, foi projetado certinho. Não, não foi. Tem algumas linhas torta, assim. Como é que eu posso dizer? Tem alguma coisa errada nesse desenho. Porque quanto vai encaixar aquela haste ali, custa pra encaixar aqui, cara. Tem que fazer uma força. É como se estivesse montando os Malori Borel, antigo. Quem é que nunca teve Malori Borel e sofreu pra encaixar aquela peça na base secundária? Quem é que nunca sofreu pra encaixar aquele dilagente? Então, é quase a mesma coisa nesse modelo aqui. Isso aqui é uma sofrência pra encaixar, cara. Eu trabalhei numa loja que vendia muito cadência na época. Somente aquele de trespass. E era uma sofrência pra encaixar aquela haste nessa base, cara. E ainda tá a mesma coisa. Esse desenho tá mal projetado. Porque não encaixa tão fácil assim, gente. Tá louco. É isso aí, gente. Um ponto negativo mais aí. Finalizamos por aqui. A coisa que eu sempre recapitulo. Hoje em dia, as marcas estão já... Elas estão meio que separando agora os ventiladores de parede dos de mesa. Porque antigamente, tu comprava um Fan 12, LV 12, LV 16, ou os mais ainda mais pra frente, né? Eles vêm com suporte de parede já incluso nos de mesa. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, os de mesa são de mesa. Ok? São literalmente de mesa. Não são mais pra parede. Tá? E hoje, aí as marcas elaboram outros tipos de modelo. Pode até ser o mesmo modelo, só que na versão pra parede. Que daí sim, tu pode instalar direitinho na parede. Hoje as marcas estão fazendo assim. Elas não estão mais botando tudo misturado, ó. Dois em um e coisas e tal. A Mundo ainda dá, né? Em alguns modelos, né? Coloca o suporte de parede ali embaixo. Mas a Mundo é a única. E a Britânia é em algum. Mas agora ela tem tirado também os suportes de parede. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem tem esse modelo ou odeia essa marca, pode comentar. Não tem problema, gente. Ninguém tá aqui pra ficar puxando saco de marca, não. Entendeu? Então é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Desistiu e me explicaram, né? Porque eu sei que ele é muita persistência e o modelo não gosta. Não acha qualidade horrível. Pode comentar aí, gente, tá? Então lembrando sempre. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Comente bem esse like. Divulgue. E é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. E muito obrigada aos mais de 100 mil inscritos. 100 mil, desculpa. 100 inscritos. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu.